é bom pessoal curiosa que nosso canal tá aqui ó já fizemos 11 tochas né para o nosso grande final do nosso filme vencendo barreiras entendeu e o mané o cachorro né já cansou ele tá indo embora e ainda tem aqui falta 10 né aí também acabou também o pano gente viu mas tá tudo parabéns a gente conseguiu concluir pelo menos 11 né só o todo são são 20 tochas né aí o robert tá aqui desde faz horas também que a gente tava pedindo a mata é que vocês viram no vídeo anterior e o mané tá ali então é gente valeu obrigado aí por vocês ter ficado até aqui vai deixando seu joinha seu like compartilha nossos vídeos e você que não é inscrito se inscreve no nosso canal nós temos muito conteúdo bacana aí inclusive o nosso filme que em breve a gente vai estar lançando ele completa aqui nosso canal e é gente valeu muito obrigado e tchau até o próximo vídeo se Deus quiser